A Expo Construções 2018 apresentou mais de 100 marcas no pavilhão de Carapina para os clientes no mercado da construção civil. Aqui muitos expositores apresentaram todos os seus produtos, novidades e também insumos para a construção civil. E eu vim aqui especialmente para conhecer um pouco mais sobre a Construarte. E quando a gente visita uma feira como essa, gente, que tem tantas novidades, é claro que a gente está focado realmente no que é bom, que é de qualidade. A Cleo, ela é da Construarte, que é uma moraria também em porcelanatos, que faz o beneficiamento de todas essas superfícies, né? E está com um trabalho incrível aqui. Fala um pouquinho para a gente. Então, esse aqui é um trabalho feito em porcelanato, é as bancadas que é feito com porcelanato de piso mesmo. Não é um porcelanato líquido como muita gente procura na pergunta se é porcelanato líquido. Não, é um porcelanato mesmo que a gente usa, que o cliente tem em casa, que ele tenha na obra, que ele queira usar, ou ele pode estar usando o nosso. É o mesmo trabalho feito com granito. A única diferença é que você vai ver um acabamento totalmente diferente do que você tem costume de ver no mercado. Então, por que não trabalhar com porcelanato, com algo novo, né? Cleo, quais são as vantagens de ter uma bancada feita em porcelanato? Como ele é feito, ele foi fabricado a mais de 1.200 graus, então o que acontece? Ele tem uma resistência muito grande. Então, você imagina que um porcelanato que foi usado, fabricado para piso, por que não pode ser usado para bancada? Vocês fizeram aqui uma exposição das trempos, os botões recortados no próprio porcelanato. Isso é possível mesmo? No porcelanato, sim. Nos outros materiais, não. Só o porcelanato. Porque, como eu disse anteriormente, como ele foi cozido, então ele aguenta esse calor. E eu posso estar retirando a minha panela e colocando, apoiando em cima, que ele não vai manchar e ele não vai trincar. Olha que bacana. Showroom! Fala pra gente, showroom da Construarte, que eu sei que tem muitas novidades por aí. Conta pra gente. Então, a Construarte está com uma parceria agora com a Duplex. A Duplex Revestimentos fica no centro de Vila Velha e lá vocês vão encontrar grandes novidades, que é o nosso showroom das bancadas. Vai ter bancadas também em granito, temos papéis de parede, temos revestimentos 3D, piso vinílico. Tem um espaço bem bacana também para os profissionais. Os profissionais que quiserem estar indo lá, a gente está colocando um espaço, um escritório só pra eles, que eles possam estar atendendo também os clientes. Vai ser bem bacana, vem curtir que vai ser legal.